Eu tive a oportunidade de conhecer uma mulher, eu tinha 9 anos de idade, vinha passar o final de semana aqui, se chamava Aninha Moraes. E me chamou muita atenção, porque foi a primeira mulher na minha vida que eu vi conduzindo um carro. E eu falei, eu quero ser igual a essa mulher quando eu crescer. Porque eu senti que ela era livre, independente, de vir de Fortaleza pra cá, conduzindo um carro sozinha. E eu decidi, decidi ser pescadora, decidi fazer kite, decidi fazer capoeira, decidi ser sidneia, ser livre. Isso, pra mim, foi um aprendizado e eu quero que as pessoas tenham um exemplo de sidneia. Vai lá, faça o que te dá prazer, o que você tem vontade. Não se reprima, seja você, você mesmo. Olha, morando numa comunidade de 3.950, 3.000, 4.000 habitantes, e exercendo as atividades, que hoje é futebol, é kite, capoeira, surf, pescadora, subedora de coqueiro, numa comunidade machista, eu fazendo tudo isso, eu já tô mudando o mundo. Pelo menos no meu mundo, eu sou feliz, no meu espaço, tô mudando o meu mundo, o mundo das minhas amigas, que até aí era reprimida a fazer. Pessoas que, quem é sidneia, amigas que falam de mim pra outras amigas, ela faz, ela vai lá e conserta. Então, assim, eu tô mudando o meu mundo, que cada um de nós mudar o seu mundo, ser quem você é, não ferindo, não matando ninguém, não tirando o sonho de outra pessoa, você tá mudando o seu mundo. Eu tô mudando o meu mundo por ser sidneia, ser essa mulher feliz, fazendo tudo isso numa comunidade machista, preconceituosa, que tem pessoas que acham que mulher não é capaz. Eu sou capaz, vou ser sempre capaz. Pois é, eu tenho essa atividade de pescadora que só tem homem, só tem homem no lugar. E, pra mim, assim, meu próprio pai é o grande preconceituoso, porque não queria me dar a oportunidade de ir ao outro mar. E, pra mim, assim, eles falavam que o barco vai virar, porque o vento vai ficar forte. E eu me sentia muito, assim, por ser mulher. Mas eu fui forte e enfrentei, enfrento até hoje, assim, por isso, esse preconceito de ser mulher, do vento fingir que eu não vou pegar, porque eu vou menstruar, vai ficar naqueles dias. E me magoa muito saber disso, de eu não poder enfrentar, porque eu sou mulher. Mas eu tive essa resistência, sabe, assim, de encarar. Eu vou lá e vou mostrar que eu sei, eu vou mostrar que eu tenho força, eu vou mostrar que eu tenho habilidade no barco. Eu sei ser pescadora, eu consigo puxar o manzoar, entendeu? E, pra mim, me magoa, porque é uma coisa como se você carregasse um peso, se eu fosse um monstro, que eles não conseguem. Porque ela é mulher, tem um sexo frágil, eu faço coisa que eu sou bicoqueiro, eu puxo o manzoar muito mais do que meu irmão. e meu pai olha pra mim, eu já sei o que tem que fazer. Os meus irmãos, meus três irmãos, que é pescador, como eu, meu pai olha, fala, eles pensam e repensam pra agir. Eu vou lá e faço. E meu pai, hoje, ele fala que eu tenho habilidade muito mais do que os três homens. No primeiro momento, ele era o preconceituoso, mas, como ele viu que eu levava jeito pra coisa, ele acabou cedendo, entendeu? Mas, assim, até hoje eu vivo esse preconceito, que me machuca muito. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti